Bom galera, hoje o elemento estará trabalhando para vocês essa série maravilhosa de Ghost o Sushima, amanhã dia 7 de agosto, seguindo lá no canal, trazendo um pouco de série e trazendo outros jogos, só que nós estamos trazendo por causa do problema que nós tivemos de trazer o 12 a 15, mas vamos trazê-lo aí sim, no canal 12 a 15. Bem breve, quer dizer que eu deixei de trazer, de querer trazê-lo, mas vamos ficar focando hoje no Ghost o Sushima, que é o nosso prato do dia, então Ghost o Sushima, série da vez, se der tempo, traz o jogo do 12 a 15, anda antes do jogo do macaco, ok? E galera, um beijo para todo mundo, ficando por aqui e acompanhe o elemento na série. Eu vou ficando por aqui, nós vemos nos próximos vídeos. Fui, até a próxima.